Fala amigo da Vastan, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou estar falando sabe de que? Gasolina, assim, não vou estar falando de preço, não vou estar reclamando aqui de preço, eu vou estar reclamando de outras coisas, mentira, mas eu vou estar falando sim da gasolina, algumas dicas e principalmente octanagem, todo mundo quer saber de octanagem, se dá para usar aquele motor com essa gasolina, tá, 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 então bora dar uma olhada. Então amigo da Vastan, vou estar falando hoje um pouco sobre a gasolina, estamos aqui na nossa lojinha, tá bom? Titã derralha em acessórios, você que é de Manaus ou aqui da parte do Amazon, se quiser acessórios de náutica, pesca, campo, cadeira, assento, selim, tudo aqui a gente tem na lojinha, tá, beleza? E eu vou estar falando hoje aqui, como falei, das gasolinas, tudo, né, da gasolina em si. Tô aqui com esse panfleto aqui, né, esse folheto que a Mercury me deu lá na Trade Show, por que que eu tô aqui? Eu vou falar principalmente da Mercury, porque tem tudo aqui já atrás, entendeu? Eu tô com tantas especificações aqui em mãos, aí fica mais fácil de eu fazer o vídeo, tá? Então hoje eu vou pegar aqui como parâmetro os motores. Primeiramente, Lucas, o que que é octanagem? Octanagem é uma medida que a gente tem de pureza, combustível e tal, e blá, blá, não vou falar especificamente disso. E sim, tem outras medidas fora octanagem, tem a medida lá de RON, tem a medida de NOM, M, tô colocando aí na tela se eu falei certo, mas são essas medidas, tiraram a média, né, e foi se falar do que temos a octanagem, tá bom? E aqui eu tenho dizendo todas as octanagens dos motores, beleza? Então vamos começar aqui falando da octanagem para o motor dois tempos. Motor dois tempos é tranquilo a octanagem, beleza? A octanagem, você não vai se preocupar com o motor dois tempos, o motor é robusto, realmente, mesmo sendo um motor tecnológico, muitas vezes sendo um motor robusto, motor até, às vezes, injetado, ele aguenta, porque o motor dois tempos, então, pau no gato. O problema é o seguinte, TCW3, tá? Eu tenho um vídeo aqui falando do óleo TCW3, não adianta você fazer tudo do bom e do melhor e você não botar o óleo TCW3. Então, sempre vou estar falando, motor dois tempos, TCW3. Por quê? Porque eu quero que o seu motor dure, gente, eu quero que o seu motor dure, eu não estou aqui para ficar querendo que o seu motor quebre e fique lhe vendendo motor, eu quero que o seu motor dure, beleza? Então, você já entendeu, o motor dois tempos não tem dor de cabeça, o motor dois tempos octanagem é 87, que é o quê? A nossa gasolina comum, gasolina comum, possui octanagem média, ou, pega bem essa palavra aqui, média, de 87, e a Podium, que é a outra gasolina, temos octanagem média de 97. Eu não sei para vocês, mas a média para mim sempre é a redonda para baixo, tá? Brincadeiras à parte, mas eu vou falar aqui um pouquinho da linha dos quatro tempos e é o que mais me pergunto, que são o quê? Dos quatro tempos, 20, 25, cara, não importa a marca, o pessoal pergunta. Lucas, 20, 25 roda com a octanagem? Nossa, roda com a nossa octanagem de 87? Está aqui, está aqui, quem quiser dar print, aproximar, ele roda, roda. Só que essa é a palavra que eu também estou falando, ele roda, ele navega, tudo, sim, vai funcionar. E a recomendável deles é 87, tá? Se você for no site, tudo, ah, mas não achei no site, vai no americano, vai no outro, lá vai ter dizendo que é octanagem, recomendável para ele, é 87, sim, ele roda. Depois eu vou explicar por que pode vir acarretar alguns problemas, não é por conta do motor e sim da gasolina, eu vou falar mais lá para o final. Bom, se você tem do motor 8 HP, 5 HP, 4 HP, 6 HP, 4 tempos, até um 300, você não se importa muito com isso, porque a média realmente é 87. Aí a gente começa a vir para os motores maiores, sim, de potência maior, que aí a gente pode se dizer 325, 350, 400, 450, 600, assim por diante, 627, sei lá. E aí você vai para essas potências maiores e aí realmente começa a aparecer aqui. Aqui na tabela que eu tenho, de cara, o único que diz que o recomendável, sim, que para conseguir utilizar a Podium é o 450 Race, que está aqui, 89 de octanagem. Ah, Lucas, dá para ser a comum, porque a média é 87, meu amigo. Média para mim é sempre para baixo, não sei vocês, mas aqui é a Podium. Porém, eu sei, Lucas, eu vou no site, estou como pegando a base a Mercury, vou no site da Mercury, está aqui, vamos abrir o 400 Race, está aqui, aqui, bem aqui, o 400 verado aqui para a gente ver. O que ele diz? Ele diz claramente, gasolina normal sem chumbo, 89 de octano mínimo, mínimo é a média lá, pega a média de um por outro, divide por dois, você sabe o que é média, né? Matemática básica. 93 ou 93 de RON sem chumbo, 81 de octano, ou 95 RON para desempenho superiores em todas as condições, 10% máximo de etanol, beleza? Beleza. O que quer dizer? Mas Lucas, ele está dizendo que roda com 87, que ele consegue desenvolver. Sim, consegue. Porém, você que quer um motor, para mim, acima de 300 HP, você que quer um motor, você que quer, você pagou 325, você quer que dê 325 HP. E muitas vezes, você só vai ter um desenvolvimento linear, um desenvolvimento correto, que é para ter de potência, se você utilizar a gasolina correta, a gasolina que vai dar 100% de eficiência. E para esses motores, cara, eu recomendo sempre a pódio. Eu recomendo a pódio, a pódio, a pódio, e aí a gente vai entrar no primeiro problema, pelo menos para mim, é um problema aqui na nossa região amazônica, que é o quê? Pontão, lugar onde você vai abastecer o seu carrinho, o seu carro, lá vai ser a sua embarcação na água. Muitas vezes embarcado na embarcação, você desce, o cara vai lá, abastece. Isso aí não é em terra, e sim, ele é um flutuante, digamos assim, um flutuante, um poço de gasolina flutuante. Não tem pódio. Cara, é muito difícil você achar um poço com pódio. Muito difícil. E aí? E aí? Você pagou um 450, você quer ter 450 HP, né? Pois é, isso aí já é uma primeira dificuldade. Aí já vai ficar enchendo o saco de você ter que trazer, pode ir lá de casa nos galão e botar, nem pode, mas... Nem pode transportar a gasolina, mas aí você vai ter que fazer isso, ou então você vai ter que pegar o barco, pôr na carreta, parar no posto, o motor desse é pesado, o barco não deve ser leve, vai dar um trabalho. Pois é, você tem que se atentar para isso. Não estou desencorajando você a comprar um motor desse. Sou doido, se eu pudesse ter, eu tinha um desse. Porém, você tem que se atentar para isso, entendeu? Porque o que acontece? Os motores são a gasolina. Diferente do seu carro que é flex, seu carro é flex, você bota a gasolina lá e não dá tanto problema realmente por conta da gasolina. Mas os motores são unicamente e exclusivamente a gasolina. Você botar álcool, você vai ver o que vai acontecer no seu motor, né? Não vai acontecer nada, vai só dar problema. Então, você tem que ter... olhar esse ponto da gasolina. E sim, eu vou trazer aqui alguns poréns que a gente tem que tomar, alguns cuidados e dicas com a gasolina. A primeira dica de todas que vocês sabem para motor dois tempos, todo mundo fala, é bem básico, você tem um motor dois tempos, você tem um quinto, você sabe que vai ficar parado muito tempo, seca o carburador. Seca o carburador. Lucas, por que eu tenho que secar o carburador? É o mesmo princípio que do quatro tempos. Você não pode deixar a gasolina. A gasolina, nossa, já foi comprovado diversas vezes, vários problemas que acarretaram os motores de popa. A gasolina, não estou dizendo que a gasolina é pobre, não prece, não. Mas a gasolina, por muito tempo parada, ela carreta problemas. A gasolina é corrosiva, dá os problemas, tudo. É entope bico, entupimento de bico, gera sujeira no carburador, trava a agulha de carburador, dá todos os problemas, dá problema no quatro tempos também. O dois tempos tem essa facilidade. Secou o carburador, geralmente não vai dar problema com gasolina. Vale lembrar, problema com a gasolina, cara, não dá garantia, velho, porque a culpa não é do motor, a culpa é da gasolina. O que pode fazer, entendeu? O que pode fazer? Ah, mas aí o motor tinha que rodar, então vamos trazer só o motor para rodar na pódio, entendeu? E aí o que acontece? Você vai para o quatro tempos, você não deixa gasolina lá, gente. Não deixa gasolina. Por questões de segurança e tudo. Ah, Lucas, eu vou sair daqui uma semana. Pô, beleza. Mas quando eu digo não, deixa, são períodos, um mês, por exemplo. Você já tem que tipo ir lá funcionar. E o barco não fica muitas vezes, tipo, próximo. Você não abre a garagem e, opa, está aqui meu barco. Está aqui meu 450. Não. Você não abre muitas vezes. Você mora em apartamento, você mora em condomínio. Ou o barco está numa marina, o barco está num sítio, o barco está num flutuante de um amigo. Então o barco não está de maneira acessível para você ir lá funcionar, acelerar, queimar aquela gasolina velha e tudo, tirar, fazer uma limpeza, né? Assim como eu falo do óleo TCW3, que ele serve para limpar, a gasolina também tem um pouquinho de, como pode dizer, um pouquinho de oleosidade também para estar limpando. Se ela ficar parada, ela não limpa. Então ela tem que fluir, entendeu? Então era isso que eu queria trazer para vocês, cara. Olha, se atenta para o octanagem. Você que tem um motor maiorzinho, tenta usar pode, tenta usar principalmente pode. Não é nem porque o motor vai quebrar. É para você ter o rendimento do seu motor. Realmente ter o rendimento. Você pagou lá, você quer ter o rendimento aquele, né? 20, 25 atempos, roda com a nossa gasolina. Mas como eu falei, não deixa a gasolina lá. Não deixa a gasolina parada lá. Se você tiver um tanque de guerra, se você deixar uma gasolina parada uns 10 anos lá, acho que com certeza um problema ou outro vai dar. Pode rodar, porque é um tanque, mas vai dar problema sim. Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Manda o vídeo para o seu amigo. Aquele que tem um motor de polpa, tem embarcação. Toda vez que vai funcionar, o motor fica pegando, não fica pegando direito, sei lá, sai fumaça, tudo. Pode ser a gasolina também. Então, grande abraço. Vá com a mais forte. Já sabe, né? Vale, Titã! E aí E aí E aí